Um homem de 55 anos, ele ficou ferido num acidente de cárcere, foi ontem, ali na MG 448 em Barbacena. De acordo com o corpo de bombeiros, o motorista teria perdido o controle da direção do veículo, que tinha placas de UBAR. O veículo saiu da pista e desceu numa ribanceira, você tá vendo as imagens na tela? Olha como o carro ficou bastante danificado por conta do acidente, ele já, depois de sair da pista e cair ali na vegetação, as margens da rodovia numa ribanceira, essa ribanceira, gente, tem aí cerca de 20 metros, viu, onde o carro caiu. Os bombeiros, eles foram até o local, mas a vítima já havia conseguido sair do veículo por conta própria. O motorista, ele sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital regional pela equipe do SAMU. A polícia rodoviária estadual também esteve no local do acidente para as demais providências. Olha só, gente, que situação, felizmente, né, ele teve ferimentos leves, conseguiu sair do carro por conta própria ali, e foi atendido pelo SAMU e levado ao hospital regional.